Olá! A Americana está preparada para a vacinação da Covid-19. A primeira etapa começa no dia 25 de janeiro com os profissionais de saúde. Logo na sequência, será a vez dos idosos. Para eles, terão 7 pontos estratégicos de vacinação e mais 4 drive-thrus para atendimento aos sábados. Você encontra todas as informações no site americana.usp.gov.br barra vacinacovid. Quer saber mais sobre a nossa cidade? Acesse nossas redes sociais. Até a próxima!